Oi gente, eu sou o Mateusiano e antes de mais um vídeo, puxa a vinheta da produção Vocês pediram muito pra um vídeo 2 com o Pedro, né Pedro? O Pedro é famoso, menino, cuidado com essa peça na boca, homem Ó, vamos brincar, cadê o bichinho? Ó, que cor é essa? Amarelo O amarelo, menino E essa, e essa? Mas é verde Calma aí, e essa aqui, essa aqui, essa aqui, a última O azul O azul, é isso mesmo, Pedro Mas ainda deixa o like, se inscreve no canal, ativa as minhas notificações E se você perder o vídeo, faça a Maratona Mateusiana Que temos vídeos todos os dias, 6 horas da noite E você não pode perder nenhum E aí Pedro, como é que tu tá? É o verde, menino Vamos desenhar aqui, Pedro, Pedro Cuidado Que cor é essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui Que cor é essa? Vocês sabem que é vermelho, né gente? Que cor é essa, Pedro? Vermelho E essa? O banco Ai, Pedro, como é legal Dá aí pra câmera, Pedro Assim, oi Olá, laranja O carrinho, gente O carrinho do Pedro É o carrinho Vamos aqui pra primeira gaveta Ai, ai, ai Ai, meu Deus, tá caindo tudo Tá caindo tudo Pedro, Pedro E esse aqui Quem é esse aqui? Que bicho é esse? É o bicho preguiça, né Pedro? Johnny, Johnny De papá Me chocar no papá Pedrinho Não Papá Bumbi Não Ah, ah, ah Uhul Ai, Pedrinho E essa aqui É a cobra É de mentira É de mentira Olha a cobra É mentira É assim, ó Esse aqui é o Dino, né? O Dino pequenininho, ó, gente Mostra pro povo Gente Que cor é essa? A calça do homem Que cor é essa? Não Não Quer tá É voltado Esse aqui é a patrulha canina, né? O Jay-Z O Jay-Z, gente Olha o Jay-Z Como é bonitinho, gente Né? O Pedro Que animal é esse, Pedro? Traz lá um bicho pra gente brincar O Pedro tá pegando o brinquedo ali Pedro, 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 Pedro Vem aqui Meu Deus, Pedro Ele tá mexendo na iluminação, gente Garante esse cabo Aí, gente Esta é a cobra É mentira Essa é a cobra preta Que foi do Halloween, né, gente? Que cor é essa, Pedro? O preto tá revoltado Pedro, só quer falar com cobra Esse aqui é o elefante Né, Pedro? Eu tenho que acabar com o outro Pedrinho O preto tá levantando O preto tá maior falado, gente Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação E se você perdeu algum vídeo Faça a maratona Mateusiana Que temos isso Todo dia Seis horas da noite Você não pode perder Nenhum Olha o Pedro Ai, ai, ai Né, Pedro? Pedrinho O Pedrinho tá ali embaixo Brincando Com as cobras Ai, 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 gente Cadê o brinquedo? Três copas E essa aqui? Ai, ai, ai Essa é aqui É a que mais parece real Mas é mentira Pedro, Pedro A naja A cobra naja É de mentira, gente É fake Ai, ai, ai Pedro, Pedro, Pedro O Thunder É o Thunderman É o Thunderman Uh Pedro maior Na alegria 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 Esse aqui, gente É o Minion Né? O Minion Pega, Pedro Pra ser a maior alegre Uma Morri E é isso, gente Se vocês fizerem um 3 Né? Com esse menino De novo Uou E é isso, gente Um beijo E tchau Até amanhã Com o vídeo imperdível Fui Tchau, Pedro 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 tá mexendo ali Mas já já A gente grava um 3 Sai aí E é isso Um beijo E tchau Tchau